Estou de volta com o Jornal da Capital, primeira edição. Ariana, no bloco anterior, a gente até estava falando da questão de ter empatia, da gente se colocar no lugar do próximo, independente da situação. E o assunto que a gente vai falar agora traduz muito disso, é uma boa notícia. A gente fica muito contente quando pode noticiar uma situação dessa. Nesse período de pandemia, o uso de respiradores é essencial para pacientes em estado grave. E aqui em Mato Grosso, há equipamentos parados, muitos, tá gente? Parados por falta de manutenção ou até mesmo quebrados. Aí, para resolver essa situação, voluntários de instituições aqui do estado têm ajudado. Equipamentos quebrados de hospitais foram encaminhados para o Instituto Federal de Mato Grosso e FMT, onde voluntários vão consertá-los com um único objetivo, o de salvar vidas. Para falar mais a respeito dessa iniciativa, a gente conversa agora ao vivo por telefone com o diretor-geral do campus Cuiabá, que é o professor do IFMT, Cristóvão Albano. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Camila. Tudo na paz? Tudo tranquilo. E a gente fica muito contente de poder falar com o senhor, apesar desse momento complicado, para trazer uma notícia de alívio, né? De alento, na verdade, para a população de um modo geral. A gente ouve tanto falar, só que falta respirador, que se a pandemia realmente chegar com força aqui, as pessoas não conseguem atendimento. E aí, o IFMT se uniu aí a essa causa? Explica pra gente. Exatamente, Camila. Eu acho que é uma pessoa, justamente, dentro dessa previsão de Sena, onde nós temos uma saúde clãsica. E que tem, nasações, servidores do IFMT Campos Cuiabá, também pensando, e vendo os exemplos, no nosso fora de colaboração, pensando para que a gente poderia se colocar à disposição. E cada um, dentro da sua disponibilidade, começou a pensar em projetos. Um dos que está sendo executado já é esse, a equipe eleitoral da nossa equipe, que aliás é uma das mais antigas do campo, o curso de eletrotécnica, hoje a gente tem ele sendo ofertado há 54 anos ininterruptos, então isso traz um certo know-how que a gente resolveu colocar à disposição para a sociedade. E estamos lá já com 17 respiradores provenientes do Hospital Santa Helena e com a Prefeitura, Secretaria Municipal, nós temos a expectativa de receber mais uns 30, 40 equipamentos essa semana para que sejam revistos e colocados à disposição da sociedade, caso essa pandemia nos ataque de forma mais agressiva, né? Esperamos que não, mas se ocorrer, esses respiradores devem estar à disposição. É, professor, quantos, o senhor tem números de quantos respiradores já chegou até vocês para fazer esse tipo de manutenção, a quantidade parada? Nós já temos 17, vieram do Hospital Santa Helena, que é uma instituição filantrópica, né? E da Secretaria Municipal de Saúde, me parece que do pronto-socorro, não tenho bem certeza, virão mais 30 equipamentos. Com relação, professor, a custos, em relação, eu falo a dinheiro, claro, porque para consertar, demanda dinheiro, é óbvio. Vocês, de onde vai sair esses recursos? É do próprio IFMT? O IFMT disponibilizou 15 mil reais através de um projeto de extensão, para que a gente encontrasse algum equipamento necessário para manutenção, ou alguns insumos, outros insumos mais básicos da área de eletroeletrônica nós temos também, né? E a nossa expectativa é de que a maioria dos reciclamentos necessitem de intervenções básicas, né? Às vezes um fio desconectado, às vezes uma mangueirinha que está ressecada e é muito barata, essas mangueirinhas de borracha ou plástica. Sim. Então, é uma manutenção que não tem um custo muito alto. É, e na realidade, gente... Alguma... Desculpa, pode continuar, professor. Sim, alguma peça mais cara, às vezes a gente vai ter que recorrer até fabricantes, e aí a gente pode negociar, inclusive, com a instituição dona do equipamento, para que ela absorva esse custo. E a gente... Mas, no primeiro instante, a ideia é verificar qual a necessidade até. Não, é muito bacana. De qualquer forma, a iniciativa é muito, muito bacana. E aí, na realidade, a gente vê, como o professor aí acabou de falar, né, Camila, que são coisas simples, às vezes está parada por causa de uma mangueira. E são os estudantes, professor, como é que vocês estão fazendo esse trabalho em tempos de pandemia, assim, ficando isolados? Como que está fazendo esse conserto, digamos assim? Isso. Nós temos cerca de 25, 30 laboratórios dessa área, e nós reservamos três exclusivamente para essa atividade, né? E nós temos estudantes trabalhando conosco, e egressos também, aqueles que já se formaram conosco e ficaram tocados pela causa, e estão hoje retornando, de alguma forma, para a sociedade, aquilo que receberam da própria sociedade. É, professor, a gente está falando, nesse caso aí, de conserto, né? O senhor falou que já chegou até vocês esses 17 respiradores. Vocês têm condições também de produzir novos, a partir do que já tem em mãos? Como, por exemplo, como uma, como se fosse uma forma de olhar, ver como funciona, teria condições de construir um? Correto. Obrigado por essa pergunta, Camila, porque ela é muito pertinente também. O nosso projeto é um de 25 que estão ocorrendo em todo o IFMT, em todo o estado. Então, nós temos ações como fabricação de álcool gel, são sete campos. Sim. É, fabricando álcool gel e destinando a famílias que não têm condição de comprar, instituições de saúde pública. Então, ações dessa forma também. É, orientação, é, socorro àqueles empresários que estão necessitados, é, produção de alimentos por famílias, né? Sim. É, tudo isso está sendo abarcado nesses projetos. E um deles, é, está buscando o desenvolvimento de um respirador de baixo custo, também por uma equipe de professores do nosso campus. Mas o desenvolvimento, ele é um pouco mais demorado. Mais complexo, né? Porque é mais complexo. Você tem que compreender o mecanismo e, e verificar quais as opções de equipamentos e, 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 sejam mais baratos, né? Sim. E que a gente consiga, nesse momento, aplicar. Muito bacana. Talvez o reflexo disso seja no futuro com o barateamento desse equipamento que é tão necessário, mesmo fora de tempo de, de epidemia. Pois é, pois é, era justamente esse posicionamento que eu ia colocar agora, né, professor? A gente precisa de uma crise desse tamanho pra enxergar uma outra oportunidade também, eh, de ação, né? De ajuda que o IFMT pode colocar. Exatamente. Com relação à aula, a EAD, vocês estão conseguindo fazer algo nesse sentido também, enquanto parou as atividades? Olha, nós temos uma equipe, a, a equipe de ensino, né? E tá buscando alternativas pra que a gente consiga efetivar no âmbito de todo o IFMT. Somos de nove unidades, espalhadas em vinte e cinco municípios, e cada um tem uma realidade diferente, né? Por exemplo, o nosso campus, ele tem cerca de três mil e quinhentos alunos presenciais. Desses três mil e quinhentos, sessenta por cento das vagas ofertadas, eh, são adesão através de cotas. Muita gente, uma realidade social, que não precisa, por exemplo, ter um computador, ou ter um acesso à internet confiável, pra que ele possa ter acesso aos materiais e continuidade dos seus estudos. Então, desde essa premissa, a gente tá estudando também alternativas, e por enquanto nós não temos nenhuma que seja factível. Mas, o pessoal tá muito preocupado, e talvez o que ocorra, eh, Camila e a Liana, é que, nesse momento também, a gente acaba compreendendo a necessidade de ter ferramentas dessa, dessa magnitude, pra usar, seja em momentos como esse, ou seja, outros, que a gente possa ter necessidade. Porque o que a gente descobriu, é que, apesar de termos a ferramenta, ela não é uma realidade para todos. É. Então, já temos uma equipe de ensino, também, pensando nessas situações, e, e como ser afetado por isso. É verdade, porque, até mesmo, pra uma pessoa, né, Camila, poder participar de uma aula EAD, a pessoa tem que ter, no mínimo, uma internet de velocidade razoável. Tem, tem que ter uma internet boa, senão ela não consegue assistir. Exato. Não adianta, não é, professor, achar que é fácil, simples. O EAD, o, o EAD é uma realidade no IFNT. Sim. Nós temos cursos ofertados, aí, há mais de doze anos, tudo no formato EAD. Mas, eles dependem, é, fortemente, dos polos que estão nos municípios. Por exemplo, São Félix do Araguaia, tem um polo lá. Então, os estudantes da região, têm a oportunidade de, pelo menos, uma vez por semana, estar no polo, ter acesso a máquinas que estão lá, com internet, provirem dos seus estudos. É. Mas, de casa, ainda é uma realidade muito complicada, principalmente, no interior do estado. É, eu imagino, a gente imagina mesmo. Mas, professor, de qualquer forma, muito obrigada por essa participação aqui com a gente. Parabéns pela iniciativa. A gente fica aqui torcendo para que dê tudo certo, não é, que vocês consigam ajudar o maior número, não é, de instituições, de pessoas, e atingir pessoas, não é, com essa ação tão positiva. Eu é que agradeço pelo espaço, tá? A Rádio Capital é sempre uma parceira nossa, e nós estamos à disposição, não só de vocês, mas de toda a sociedade, Cuiabana e Mato Grosso. Aqueles que se sentirem tocados aí, por essas ações, e quiserem conhecer um pouco mais, nas nossas páginas sociais, seja a mídia, seja o site, tem mais informações, inclusive, para a gente receber a colaboração da sociedade. Bacana, bacana. Muito obrigada, professor. A gente conversou aqui, um outro para o senhor também, a gente conversou com o professor do IFMT, ele também é diretor-geral do Campus Cuiabá, Cristóvão Albano. e ele também é diretor-geral do Campus Cuiabá, e ele também é diretor do Campus Cuiabá, O que é isso?